Boa noite. Boa noite a todos. Estamos já falando aqui com exclusividade diretamente do estúdio da TV Matias. Da TV Matias, aqui em Itabi. Hoje, nessa noite, estamos aqui com Rosiane, aqui da Estácio, não é isso? Quero aqui desde já dar o meu boa noite à Rosiane. Muito obrigada. Obrigada, obrigada à equipe da TV Matias por toda acolhida, por esse espaço que nos proporciona. Também quero mandar um abraço especial para todos vocês que nos acompanham. E para todos os nossos alunos. E também para Manuel, nosso coordenador, que está na ativa aí também. Uma alegria grande a gente ter esse espaço aqui na nossa cidade para poder conversar um pouco nesta noite especial. Especial porque a gente vai falar de crescimento. Tudo aquilo que vem para o bem, que vem para agregar. Tudo aquilo que vem para nos fazer alcançar um propósito de vida. Então, a gente chama de especial. O hoje, o agora, ele é essencial para alcançarmos o futuro que nós queremos. E por isso, uma faculdade está aqui no Polo de Itabi, está aí para somar, né? Diante desse desafio, mas também de grandes vitórias que estão por vir. É isso aí, Rosiane. Vamos aqui já para dar início aqui ao nosso bate-papo aqui da noite. Fazendo aqui a primeira pergunta aqui à Rosiane. Rosiane, qual é a sua formação e em que área você atua? Você se identifica com essa área, Rosiane? Então, eu sou formada em pedagogia, especializada em gestão escolar. Atualmente, estou estudando a ciência do comportamento humano pela Neurovox Brasil. Também estou inscrita na escola do TDAH do Brasil. E onde a gente vem também com alguns cursos na linha de TDAH, de outros transtornos, de autismo e de algumas linhas de conhecimento sobre a mente humana, que é essencial, né? Hoje a gente lida com seres humanos e precisamos estar cada vez mais preparados para poder lidar com situações de conflitos e desafios. Lidar com pessoas é uma das habilidades que a gente vem desenvolvendo a partir do conhecimento. Essa área é a área que me mantém viva. Às vezes a gente adquire alguma doença, algum vírus, alguma bactéria e precisa de um antibiótico, precisa-se de um medicamento para ficar curado. E eu, para ter uma vida saudável, a minha alegria de vida está cumprindo o meu propósito, preciso estar na minha área. Então, é uma alegria muito grande. Quero começar também agradecendo a Deus pela oportunidade de poder estudar, de poder me comunicar, principalmente com vocês, que é uma alegria muito grande para o meu coração. Então, agradeço muito a Deus, a Nossa Senhora, aos anjos, ao Espírito Santo, por esta oportunidade. Mas, é sim, a área de paixão da minha vida. Faço isso com muita alegria e ao vigor, realmente, do meu coração. É isso aí, Rosiane, do Polo Estácio, não é isso, Rosiane? Quais são os benefícios de ter um polo de uma faculdade aqui em Itabia, Rosiane? Primeiramente, a aproximação. Apesar de que o MEC aprova uma faculdade na modalidade da distância, e o nosso polo é 100% digital, apesar desse distanciamento, acontece que um polo dentro dessa cidade, ele faz com que o aluno seja próximo. A gente faz esse caminho onde o aluno tem uma dificuldade, ele precisa tirar uma dúvida, ele vai até o polo. A gente atende alguns dias por semana, a gente dá atendimento tanto online, 24 horas, como também presencial no polo, em alguns dias específicos e horários determinados. Isso é essencial para que a gente tenha essa aproximação, sabendo que o aluno não está sozinho, ele caminha junto, ele tem um acompanhamento. Eu, como mantenedora, procuro estar sempre mantendo esse contato presencial com o meu aluno, estar sempre acompanhando, porque às vezes o aluno, ele quer desistir de estudar, exatamente porque ele se sente sozinho. Então, é essencial esse polo que faz essa via, esse caminho, não somente para sanar dúvidas, mas também para orientar. O polo é aberto para que você, aluno da Estácio, possa estar utilizando-se não só da capacidade física do ambiente, mas não somente da estrutura também, mas é um meio, você sabe que você tem um local próximo, você tem um ponto de apoio, um ponto de conexão, você não está sozinho, você tem ali uma rede, tem também o coordenador Manuel, onde a gente dá todo o suporte necessário para garantir que você não somente comece uma faculdade, mas que você possa ter o começo, o meio e chegar à conclusão. Assim, você chegar lá e comemorar o grande saldo da sua vida, o tão sonhado diploma, o seu certificado, a sua graduação. É isso aí. Quero agradecer a todos aí que estão acompanhando aqui o nosso bate-papo aqui com a Rosiana, aqui da Estácio, aqui de Itabir. Ela que é a coordenadora, não é isso, Rosiana? Quero aqui agradecer a cada um de vocês que estão aí no YouTube, nos acompanhando, também aí na nossa página, no Facebook. Nós aqui da TV Matias só temos a agradecer. E é isso aí que a TV Matias trabalha para divulgar essas pessoas com alta qualidade de ensinamento aqui para o nosso município. Vamos aqui para a terceira pergunta aqui, Rosiane. Quais são as principais dificuldades que os alunos enfrentaram? Enfrentam, na verdade. Desculpa aí, pessoal. Enfrentam. Um curso na modalidade à distância, ele é enfrentado primeiramente com preconceito, né? Por algumas pessoas. Então, já existe esse desafio, esse medo. O que acontece? Esse desafio, ele está para ser superado. Como tudo na sua vida. A gente nasce, precisa ali, vai caindo e levantando até a hora que você, depois de engatinhar, começa a dar passos. Assim também acontece com o curso na modalidade à distância, digital. Ele não é para poucos, ele é... São cursos para você, para mim. Olha, eu, por exemplo, se não fosse a oportunidade de fazer um curso na modalidade digital, eu hoje não estaria aqui. Hoje nós temos em Itabi duas escolas, a Rede Montessori, o Hotelzinho. Temos duas faculdades também que estão na nossa responsabilidade aqui na cidade, entre outros projetos que estão por vir. Mas isso só foi possível por causa de um diploma, porque eu estava atuando na área que é o meu nicho profissional. É a minha área, a minha vocação. Se você é a pessoa certa no local certo, você tende a dar certo. Então, para isso, é essencial que a gente, a cada dia, acabe com o preconceito. E isso precisa de libertação. Fala-se que o conhecimento, ele é libertador. Então, a partir do momento que você está adquirindo agora uma informação nova, é importante que você também faça uma boa divulgação de um curso digital. Você também influencie e ajude um colega, um amigo, um parente seu a fazer também um curso, sabe? O futuro que você tanto necessita, sabe aquele sonho de ser independente profissionalmente? O sonho de conquistar algo na sua vida? É para você. Olha, somos todos filhos de um Deus que é todo poderoso. Só que, às vezes, por alguma história de vida, por alguma experiência, a gente foi esquecendo quem nós somos. A nossa essência. Nós somos filhos de um Deus que é criador. E ele pole todas as coisas. E a gente foi se esquecendo dos valores que nós temos. E nós temos, sim, todos nós, a capacidade de começar um curso. Ele é na modalidade digital. E enfrentar os desafios. Segundo ponto que são enfrentados aí pelos nossos parceiros. O medo de seguir adiante. A pessoa tem medo de começar. Tem medo de começar e não continuar. São habilidades que você vai poder ter acesso. Hoje, como eu estudo a ciência do comportamento humano, eu consigo dar um suporte emocional para os nossos alunos. Quando a gente faz o acompanhamento e a gente vai identificando o que é que está dificultando você na hora dos estudos. A maioria é gestão de tempo. Gestão de tempo é aquilo que é uma ferramenta que a gente vai elaborando e desenvolvendo com o nosso aluno a partir da sua realidade. Você tem uma plataforma riquíssima, mas você não consegue começar a estudar. É uma limitação sua. Sabe o que acontece? A neurociência explica que tudo que é novo gera um certo desconforto. Sabe? É emocional. A insegurança vem. O medo. O sentimento de incapacidade. Os complexos. Mas tudo isso você está para vencer. Eu não tenho dúvida de que. Se são os seus medos que lhe bloqueiam. Se são os sentimentos negativos que vêm para fazer você paralisar. Que estão ainda lhe afastando do sonho de fazer, de cursar uma graduação. Você não precisa mais continuar com esse receio. Sabe por quê? Tudo que você precisa, a gente tem as ferramentas necessárias e assertivas para lhe orientar. Para lhe ajudar. Você está no lugar certo. Não tem preço. É impossível você seguir esse caminho e não dar certo. É isso, Rosiane. Aqui no estudo da TV Matias. É uma honra aqui para a TV Matias, Rosiane. Receber uma pessoa desse porta aqui. Rosiane, e sobre valores? Os preços dos cursos são muito caros, Rosiane? São todos acessíveis. Isso é que é a grande vantagem. Hoje nós temos em Itabir já mais de 200 cursos de graduação aprovados. E mais de 300 cursos de pós-graduação. Então, cursos, por exemplo, a partir de R$ 159. Olha só. Quando que você imaginaria que poderia estudar? Fazer a tão sonhada faculdade por um preço tão acessível. Então, temos cursos como farmácia, biomedicina, que são um pouquinho mais altos. Porém, preços realmente acessíveis para a nossa realidade. Basta fazer o comparativo. Vamos lá. Quando você precisa fazer uma faculdade na modalidade presencial, você vai gastar com transporte, alimentação, a questão do tempo. Precisa, muitas vezes, adequar o seu trabalho para tentar conciliar. Além de todas essas despesas, sempre você vai enfrentando outras dias que vão acontecendo. Os imprevistos acontecem. Na modalidade digital, olha que interessante e olha que incrível. Você só tem esse custo. Porque toda uma plataforma é riquíssima. Preste bem atenção agora, viu? Todo conteúdo que os alunos da modalidade presencial têm acesso, os nossos alunos que estudam na modalidade digital estão aí com a estácia na palma da sua mão. Isso é incrível. Você pode estudar de casa, no computador. Você pode estudar pelo seu celular, porque tem um aplicativo da Estácio que facilita. São caminhos extraordinários, nunca antes vistos. Então, quanto mais é potencializado o ensino digital, maiores são as suas chances de chegar aonde você deseja. Lembre agora da sua infância. Retome comigo quando, na sua infância, você tinha sonhos. Talvez hoje, pelos desafios, pelas preocupações exageradas, pelos anseios, ou até mesmo pelo tempo, ou pela falta desse tempo, você começou a procrastinar, a se sentir incapaz de começar uma faculdade. Pessoas que desistiram de tentar. Olha, não tem coisa pior do que você matar os seus sonhos. A sua mente pode dizer isso, os seus pensamentos, mas você não pode falar isso. A ciência fala que a nossa mente acredita no que você fala para ela. Então, fale agora para o seu cérebro. Eu sou capaz, eu sou capaz de dar conta sim. Eu sei que eu consigo. E a ajuda que você precisa, a orientação assertiva, você já tem. Você tem um polo com atendimento presencial em Itabim. Eu sei que você dá conta sim. Pode contar comigo, porque um dos propósitos que eu fiz lá em 2020, quando eu estava abrindo meu primeiro negócio, aos 30 anos, hoje estou com 33 anos, e agradecendo mesmo a graça que Deus nos deu de conhecer, de estar no caminho, em direção certa. Um dos meus propósitos foi exatamente esse. Eu preciso ajudar outras pessoas a conquistar aquilo tudo que está dentro delas. Quando você era criança, você tinha sonhos. Você cresceu e foi assassinando, deixando, esquecendo esses sonhos. A gente não pode matar dentro de nós a nossa sede de desejo de crescimento. A gente não pode fazer esquecer aquilo que é mais lindo, mais belo dentro de cada um de nós. A gente não pode deixar morrer tudo aquilo que é essencial, que é primordial, não somente para o seu futuro, mas para o futuro das pessoas que estão ao seu redor. Imagina agora, eu pego aqui o exemplo do meu amigo, se ele não tivesse a ousadia, a coragem de abrir um espaço como esse para a comunicação, porque a gente não tem outro. Então, em Itabim, a gente já teve Matias, mas porque alguém sonhou e ousou acreditar. E aí vai na frente, vai com fé e dá certo. Quem planta com fé, colhe milagres. É isso aí, Rosiane. Essa daqui entende o assunto, hein? É isso, John. Qual a importância de ter uma formação acadêmica, Rosiane? Uma acadêmica, ela lhe tira de uma zona de conforto e lhe coloca fora da zona de frequência. Isso é fantástico. Eu vou lhe explicar direitinho o porquê. Você não tem uma graduação, você fica esperando uma oportunidade. Olha, foi assim comigo até os 30 anos. Eu tinha uma graduação e fiquei pensando lá, esperando uma oportunidade de trabalho. Depois, eu comecei a perceber que com o diploma na minha mão, eu era capaz não somente de esperar uma oportunidade vir até mim. Porque é muito triste você ficar, se formar e esperar uma vaga de emprego. Esperar que alguém lhe enxergue com potencial e vá atrás de você e lhe ofereça essa vaga. Você não precisa. A porta para o seu futuro se chama esse diploma, sabe? Se você escolhe o curso que tem que ser seu, e eu lhe ajudo a fazer isso. Não sei se você sabe, mas existem ferramentas para descobrir a sua área vocacional. É isso mesmo. A ciência já explicou e já comprovou. Então, tem como se lhe ajudar a você conquistar esse espaço que é seu. Você nasce com um sonho, nasce com um desejo. Tem um propósito que tem a ver com a sua vida entrando em ação. Você consegue ajudar outras pessoas. E aí vem a sua autorealização profissional e pessoal também. Mas o que acontece hoje em dia é que a gente não pode se esquecer quem somos de verdade. Se hoje a gente começa a colocar os pés no chão, a caminhar em direção do futuro que a gente quer, a gente sabe que vai levar junto outras pessoas e consigo outras oportunidades. Então, a importância de ter um diploma, de estar na área certa, é porque não somente você vai se autorealizar, mas também você vai se responsabilizar por outras vidas. Porque você vai poder ajudar outras pessoas. E agora eu vou lhe dar uma resposta maravilhosa, verdadeira e fascinante. Sabe por quê? Com o diploma na sua mão, é você quem promove, não somente uma vaga, você promove várias vagas de emprego. Olha, tenho três anos que estou no ramo, decidi acreditar no meu potencial, que a gente é muito desacreditado o tempo inteiro. E hoje, a pessoa que há três anos lutava para tentar conquistar uma vaga, hoje com o meu diploma, está vindo aí um outro diploma também, muito em breve, agora em setembro, com fé em Deus, hoje a gente consegue proporcionar 22 vagas de trabalho em Itabi, aos nossos colaboradores. Então, olha, é um só diploma, gerando 22 vagas. Você imagina, na hora que você começa a estudar, e você vai lá, se só, se estuda, se dedica, com esse diploma, você não pode ficar parado. Aliás, você que estuda na Estássia, você sabe, eu não vou deixar você ficar parado, porque eu vou lhe incomodar, eu vou lhe ajudar, você conquistar tudo aí de bom que já está dentro de você. Temos o DNA do nosso Criador, nós somos filhos de um Deus altíssimo, poderoso, e a gente pode utilizar-se das ferramentas emocionais, e tudo aquilo que vem como conhecimento para nos libertar da nossa prisão. Às vezes, prisão por meio de mecanismo de auto-sabotagem, de falta de conhecimento. Então, eu quero dizer para você que acredite em você. Escolhendo o curso certo, você não tem uma vaga, você pode proporcionar várias vagas. Acredite em mim. Vem brilhar na Estássia. Eu acredito no seu brilho. Isso. Rosiane, vamos aqui para mais uma pergunta aqui da noite aqui. Por que o candidato deve escolher a Estássia para estudar, Rosiane? Ótima pergunta. A Estássia, além de ter hoje o primeiro lugar geral do Brasil, a maior faculdade do Brasil, com muito carinho, a gente diz, essa faculdade chegou em Itabi, a riqueza de conhecimento, você tem acesso a uma plataforma, é incrível. No conforto da sua casa, na sua gestão de tempo, no horário que você pode, você estuda. Você está, quero ir estudar, sei lá, deitado, no sofá, quero ir no quarto, quero uma viagem, quero viajar, e você vai estudando com o aplicativo na palma da sua mão da Estássia. Então, é sim a melhor faculdade do Brasil, eu não digo isso como frase somente para lhe motivar e fazer você acreditar. Eu falo e coloco a minha cara nas redes sociais, porque eu acredito. Eu acredito e eu defendo a Estássia. Hoje a gente tem em Itabi vários jovens, mas, aliás, vou aproveitar a oportunidade para dizer que já estamos em primeiro lugar em Sergipe. Motivo de agradecimento a Deus e a cada um de vocês, parceiros acadêmicos que acreditam, que são fidedignos aí nessa faculdade maravilhosa, porque hoje em Itabi nós temos o nosso pólo, a destaque sergipano, a destaque no nosso estado. Então, é muita alegria, acho que a credibilidade é tudo. Eu coloco a minha cara, eu faço essa parceria com a Rede Mão do Sol, exatamente porque eu acredito. Quando você acredita, ninguém pode lhe parar. Abrimos uma escola na pandemia, mas, olha, a gente não fechou. Porque a gente aprende a ser valente de verdade com os obstáculos. Eu nunca rezei pedindo a Deus que me livrasse de obstáculos, desafios. Pelo contrário, eu pedi assim, meu Deus, dá-me força para enfrentar. Porque, olha, não há vitória sem cruz, não há conquista sem desafios. Se precisa mesmo é aprender a caminhar. O caminho se faz caminhando. Já dizia o escritor. A gente precisa correr em busca dos nossos sonhos. A gente precisa buscar o futuro que a gente deseja e o futuro que você merece. Já está pronto. Agora, o mundo, ele acontece de uma forma não estagnada. Ele acontece através do movimento. Tudo que você precisa já estará preparado. Agora, é você quem tem que ter a decisão de se levantar, de ir ao encontro. É preciso ir ao encontro. Né? Isso, isso mesmo, viu, Rosiane? Eu quero estudar na Estácio, por exemplo. Como o aluno faz para estudar, fala sobre as aulas e como funciona? Olha que incrível. Essa pergunta, a maioria dos alunos, eles, quando querem se matricular, eles fazem. Imagine que você tem uma vida corrida assim como a minha, que você trabalha oito horas diariamente. E você fala, como é que eu vou parar para assistir a aula? Você não precisa parar em um horário específico determinado pela faculdade de Estácio para você estudar. Por quê? Quando você vai, vamos pegar agora o semestre de julho a dezembro. Você se matricula, quando sua documentação é aprovada, você realiza o pagamento dessa primeira mensalidade e, em até três dias, todas as suas aulas, elas são liberadas do semestre inteiro. Então, se você trabalha diariamente oito horas, digamos assim, você quer escolher estudar à noite. Não, não, eu prefiro estudar de madrugada. Eu gosto de estudar cinco horas da manhã ou, né, tarde da noite. Tá? Você tem acesso a essa aula, porque as aulas, elas já ficam liberadas para você. Então, você quem, essa organização, é você quem vai delimitar. Você quer estudar aos finais de semana, o dia inteiro. Quero estudar somente três dias por semana. Quero estudar horário nos intervalos das refeições. Quero estudar tarde, manhã, à noite. Enfim, quem faz esse tempo, esse horário de estudo, é você. Você não precisa ficar esperando uma aula ser liberada. As aulas já ficam disponíveis. Assim, lhe dá um conforto maior, porque você pode escolher estudar no horário que você desejar. aonde você quiser. E sim, fica com aquela sensação de que estou pagando e estou perdendo alguma coisa. Você não precisa se preocupar. Porque é incrível. É como se diz. Faz seu brilho, faz estácio. É estácio na palma da sua mão, porque você consegue, sim, trabalhar, cuidar da sua família e estudar. Não perca essa oportunidade. Não perca. Vim brilhar em nosso time, porque está uma coisa linda. Isso, isso mesmo. Quando e que os alunos podem se matricular? Quais são os dias que vocês atendem, Rosiana? Pronto. Devido à demanda de alunos, a gente acabou aumentando. Então, a partir agora de julho, nós já estamos funcionando. O polo fica aberto nos dias de segunda-feira, das 15 às 17 horas. Também nas quarta-feiras, das 15 às 17 horas. E ao sábado. Olha só. Então, você que precisa viajar, trabalhar durante a semana, não tem como ir até o polo durante a semana, pronto. Nós estamos também favorecendo você. A gente quer ser essa rede de apoio aos seus estudos, à sua convicção daquilo que você merece conquistar. Então, se você tem trabalho durante a semana, você pode visitar o nosso polo aos sábados também. Todos os sábados, das 9 às 12 horas, nós estaremos lá. Não somente eu, como também o coordenador Emmanuel. Estamos lá para atender, tirar suas dúvidas, lhe orientar, lhe ajudar de todas as formas possíveis. Até agora, não existe algo que o polo não possa fazer por você, porque a gente está, sim, preparado para lhe atender e atender também as suas necessidades e expectativas. É isso aí, viu, Azeane. Nosso assunto aqui está um pouco aqui, já quase chegando no final. Eu quero, assim, falar para você, para você querer desejar com alguma pessoa sobre o seu público, assim, os seus alunos. Certo. Se você tem alguma dúvida sobre fazer um curso, se você tem algum medo de estudar na modalidade à distância, porque você tem insegurança, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir entender? Olha, você vai precisar caminhar. Quando você veio ao mundo, nem sempre você teve pessoas para lhe ajudar a ensinar o caminho. Você sozinha, eu sei. Eu sei que você sozinha deu conta de tentar, de ir à luta. Então, guerreira, guerreiro por si só, você já é. Só que quando você é determinado a conquistar algo, parece que o mundo à sua volta lhe ajuda. Porque quando você coloca algo na sua mente como meta definida, torna-se um propósito. E olha, o mundo pode até parar, as pessoas próximas podem até opinar, podem lhe dizer palavras que não venham lhe ajudar. Mas quando você tem convicção aqui, o coração, ele vai dominando a sua ação. Então, eu quero dizer para você, quero lhe garantir, que tudo que você precisa, a Estácio, o nosso polo aqui em Itabique, já é destaque no nosso estado, está preparado para lhe atender. Quero agradecer imensamente a você que nos acompanhou até aqui. Um beijo especial para todos os acadêmicos. Meu orgulho e meu sucesso são vocês, porque sem vocês a gente não é nada. Agradeço a Deus pela graça alcançada. O primeiro período, atenção, muitos alunos de biomedicina, farmácia, inúmeros alunos de pedagogia, curso como história, vários cursos, geografia, cursos de RH. Nossos alunos, eles conseguiram já concluir o primeiro período. Em breve, muito em breve, porque o tempo passa assim, vem a formatura. E você, vai ficar só assistindo? Você vai ficar só acompanhando de casa a TV Matias transmitir lá a formatura dos nossos parceiros, dos nossos conterrâneos lá, jogando o chave por cima e dizendo, eu venci, eu me formei e posso sim conquistar o que eu quero? Ou você vai, a partir de agora, tomar a decisão, pegar o telefone e dizer, eu quero, eu vou, eu posso, eu consigo. Um beijo no coração de todos. Muito obrigada pela paciência até aqui. Fiquem com Deus. Obrigada à TV Matias por toda a oportunidade. E parabéns pela ousadia e pela criatividade.